Vandalismo e superlotação marca um evento de bispo que aconteceu na Arena Fontenova neste domingo, um dia antes de partida importante do Tricolor de Aço contra a equipe do Botafogo. Tem também lançamento de novos uniformes do Tricolor de Aço e também análise aí da rodada do Campeonato Brasileiro Série A, tudo isso e muito mais agora aqui no Tricolor. Fala nação Tricolor, tudo beleza? Bruno Queiroz na área e estou aqui para começar mais um vídeo para esse canal. Antes de mais nada eu gostaria de contar com seu apoio, com a sua contribuição, deixando aquele velho dedo no like, se inscrevendo no canal se não for inscrito e ativando todas as notificações para que você não perca nenhum conteúdo. Lembrando que essa é a única maneira que você avisa ao YouTube que você gosta do nosso conteúdo e assim ele entende que nosso conteúdo é relevante e passa a distribuir cada vez mais nossos vídeos, tanto para você, tanto para outros Tricolores que estão aqui na plataforma. Não te custa nada e ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. Galerinha, lembrar também a vocês que a gente está no Twitter, está aqui embaixo, ó, arroba Tricolor1. Lá é o canal onde você poderá encontrar conteúdos exclusivos a respeito do canal Tricolor1 e também do Esporte Clube Bahia, além de ter uma interação ainda mais facilitada conosco. Então não deixe de ir lá, arroba Tricolor1 no Twitter, é mais um canal aí que a gente pode bater um papo maroto sobre o Esporte Clube Bahia, tá bom? Galerinha, começa a nossa pauta aqui para falar de um evento que foi marcado por vandalismo e superlotação na Fonte Nova. Pois é, a Itaipava ali na Fonte Nova, através dos seus stories, né, publicou algumas fotos e falou que o evento foi o recorde de público dos últimos 10 anos no estádio. A gente vai colocar aqui imagens, né, desse evento que aconteceu na Fonte Nova na manhã deste domingo. Tá aí, ó, você consegue ver a quantidade de pessoas arquibancadas inteiramente tomadas, né, até o terceiro anel do lá em cima, super cheio e parte do gramado ali praticamente com 80% ou mais, né, de lotação, já não comportando mais ninguém. E tem uma outra imagem aqui que a gente consegue ter uma dimensão da quantidade de pessoas que estavam na Fonte Nova neste domingo. Foi criado até uma arquibancada provisória ali, né, você consegue ver que aqui a gente tá vendo quatro níveis de arquibancada. Pois é, porque foram muitas pessoas na Arena Fonte Nova. A gente vê ali o gramado, a parte do gramado totalmente lotado, tem um palco instalado. A gente não consegue perceber direito através dessa imagem se o palco invadiu o gramado ou se foi ali na parte da ferradura. Mas fato é que toda a estrutura desse evento tava também no gramado. Inclusive tem uma passarela no palco, né, que com certeza tava dentro do gramado ali, né, foi até o meio do gramado. Então a gente precisa ficar atento, né, pra ver as condições que o gramado da Fonte Nova estará amanhã em partida importante do Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que amanhã tem Bahia e Botafogo na Fonte Nova, 20 horas. A gente tá buscando apurar aí pra ver se toda essa estrutura já tá sendo retirada para o jogo do Esporte Clube Bahia. Também esse evento foi marcado por uma situação de vandalismo. A galera do Correio trouxe um vídeo aí e a galera do Benilz acabou recepcionando e trazendo pra gente. Eu vou jogar aqui na tela pra gente ver o que é que aconteceu. Tá aí. Obrigada. Pois é, galerinha, este é o vídeo aí, segundo a galera do BNews, eles publicaram o seguinte, né? Seguidores do Bispo Bruno Leonardo da Igreja Batista Avivamento Mundial derrubaram grade de proteção da Arena Fonte Nova após serem barrados por causa da superlotação. O vídeo é do jornal Correio, tá aí o registro da parte aí que teve vandalismo para entrar na Fonte Nova. A gente viu várias, diversas fotos, né? A gente acabou não trazendo todas elas porque o vídeo ia ficar muito longo, mas eu vi gente pulando catraca, invadindo mesmo sem ter condições de suportar essa carga de pessoas. Lembrando que o estádio tem uma capacidade e tem que ser respeitado ali, né? Os limites de segurança. A galera acabou invadindo, quebrou a grade, né? Invadiu de com força e a gente precisa ficar atento amanhã na Arena Fonte Nova. Você que for, faça esse papel, fiscalize e traga pra gente novidades a respeito de como ficou a situação do estádio. A gente espera que ele esteja intacto e que o Bahia possa encontrar ali seu equipamento prontinho pra uso em perfeitas condições, tá bom? Galerinha, passando pra continuar nossa pauta aqui, né? Porque o Bahia hoje divulgou aí imagens da nova camisa branca, né? O Bahia que já tinha revelado a camisa Tricolor pra coleção de 2023 acabou lançando a branca e fez um lançamento ali em conjunto com a Tricolor com um vídeo muito bacana, muito bem produzido, por sinal. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, né? Porque quando é coisa legal a gente precisa bater palmas de fato e esse vídeo foi muito bem produzido. Tá aí na tela? Vamos assistir juntos. Minha pele fala, minha pele exala, minha pele é canto, é a pele de todos os santos. Minha pele pirraça, meu Bahia bagaça, pisando o gramado vai sentir a pressão, pega aqui pega esquadrão. Minha pele é pirraça, meu Bahia bagaça, minha pele, minha pele, minha pele, minha pele, meu bem passa. Cê reza uma cumba, minha pele é matriz, meu mundo me diz, é por oração, eu sei que passei, mas pega a visão. Na minha quebrada, todo menino é rei, pele e memória, nossa história, vem de todo canto. É pele corrente, fica e sente a pele de todos os santos. Pele é Bahia, pele e desejo, no mundo alegria, no mundo me beijo. Pele é Bahia, pele e desejo, me beijando o mundo. Minha pele pirraça, meu Bahia bagaça, pisando o gramado vai sentir a pressão, pega aqui pega esquadrão. Minha pele pirraça. Minha pele pirraça, meu Bahia bagaça, pisando o gramado vai sentir a pressão, pega aqui pega esquadrão. E a pele é de raça. Aqui pai, se for pra cobrir essa pele, que seja com mato. Tá aí galera, esse foi o vídeo que o Bahia fez aí pra divulgar as novas camisas para a temporada de 2023. E o clube também acabou trazendo imagens, a gente vai colocar na tela aqui pra gente analisar a nova camisa branca do Esporte Clube Bahia. Tá aí, os atletas Danilo Fernandes, André e Marcos Vitor acabaram pousando de modelo aí. Camisa que é predominante branca, tem uns detalhes ali na manga, duas barras. Tem também na barra da camisa, na parte de baixo, perto do calção, também uma filetinha de azul. E a grande novidade aí é as fitas do Senhor do Bonfim, logo abaixo do escudo. Tem quem goste, a galera tá meio que dividida aí, mas a gente tem mais imagens aqui pra mostrar pra vocês. A gente vê aí a versão feminina também, sendo usada por um atleta do time feminino. Tem André aí pousando com a camisa, a gente consegue ver ali de fato as fitinhas do Senhor do Bonfim na camisa. A camisa parece que tem uma qualidade ok, né, seguindo os padrões aí da esquadrão. Nada de muito diferente. A parte de trás ali, aquele tecido todo furadinho, a gente já tinha visto em outros lançamentos também do Esporte Clube Bahia. Tá aí, essa é a nova camisa do Tricolor de Aço para a temporada de 2023. Quero saber sua opinião, deixa aí nos comentários. Você gostou da camisa, vai comprar? Eu vou comprar, meu amigo. Por mais que eu não goste, é camisa do Bahia e a gente critica, mas no final das contas, né, a gente tá comprando e tá usando da mesma maneira. Porque até então, como o vídeo fala, né, é nossa pele. Então, vale a pena. Galerinha, vamos seguir nossa pauta agora pra falar do Campeonato Brasileiro. Pois é, a gente colocou aí alguns adversários, né, que estariam no patamar do Bahia e eles já estão pontuando, já estão acumulando sua gordurinha, né. Rodada aí foi marcada por surpresas. Fortaleza foi até Curitiba e ganhou a equipe da casa, né, pelo placar de 3x0. E a gente vai jogar aqui na tela a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro após os jogos aí, né, da segunda rodada. Lembrando que só falta o jogo do Tricolor de Aço pra finalizar esta rodada. Tá aí na tela, através do Globo Esporte aí, a gente traz pra vocês os resultados. Fluminense deu 2x0 na equipe do Atlético Paranaense e é o líder da competição. São Paulo fez 3x0 na equipe do América Mineiro e pontuou aí pela primeira vez, marcando seus 3 pontos. Cuiabá e Red Bull Bragantino ficaram no empate em 1x1. Cuiabá soma seu primeiro ponto e o Bragantino faz 4 pontos, uma vez que ganhou na estreia do Tricolor de Aço. Cruzeiro ganhou, né, a equipe do Grêmio, forte candidato ali a surpreender nesse campeonato. 1x0, né, este jogo que aconteceu no Independência. Internacional virou pra cima do Flamengo, 2x1. Vasco jogando no Maracanã, empatou com a equipe do Palmeiras. O Palmeiras que entrou com a equipe ali meio que reserva, meio mesclada, né, por conta aí do técnico Abel Ferreira que pediu 3 dias pra descansar, não teve. Tem compromisso aí no meio de semana, decidiram poupar e o Vasco chegou a abrir 2x0, mas tomou um empate. Santos e Atlético Mineiro ficaram no 0x0 e aí a grata surpresa, né, a grata não, né, mais uma surpresa aí. O Fortaleza aplicou uma goleada jogando fora de casa contra a equipe do Coritiba, 3x0. E o Goiás fez 2x1 na equipe do Corinthians. Rodada termina aí, né, amanhã com o jogo do Tricolor de Aço jogando na Fonte Nova. Lembrando que o Bahia se encontra nesse momento na zona de rebaixamento, né, precisa pontuar pra dar um salto aí e sair, né, porque a gente não quer ficar nenhuma rodada nessa condição, tá bom? Galerinha, se você gostou do nosso conteúdo, você já sabe o que fazer. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito e ative todas as notificações pra você não perder nenhum conteúdo que sai aqui no Tricolor. Muito obrigado a todos e até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho